Allan Kardec, Revista Espírita, setembro de 1865, mediunidade curadora, escreve-nos de Lyon, em 12 de julho de 1865, abre aspas, caro senhor Kardec. Na qualidade de espírita, venho recorrer à vossa gentileza e pedir alguns conselhos relativamente à prática da mediunidade curadora, pela imposição das mãos. Pela imposição das mãos, um simples artigo a respeito na Revista Espírita, contendo alguns desenvolvimentos, seria acolhido, tenho certeza, com grande interesse. Não só pelos que, como eu, se ocupam desta questão com ardor, mas ainda por muitos outros a quem a leitura poderia inspirar o desejo de também delas se ocuparem. Lembro-me sempre das palavras de uma sonâmbula que eu tinha formado. Eu a mandava visitar, durante o sono magnético, uma doente à distância, e, a minha pergunta como poderia curá-la, disse ela. Há alguém em seu vilarejo que o poderia. É fulano, ele é médium curador, mas nada sabe disto. Não sei até que ponto essa faculdade é especial. Cabe a vós apreciá-la mais do que a qualquer outro. Mas se realmente o for, quanto seria desejável que sobre esse ponto chamásseis a atenção dos Espíritas, todos os que vos lessem, mesmo fora de nossas opiniões, não poderiam sentir qualquer repugnância em experimentar uma faculdade que só reclama fé em Deus e oração, que é de mais geral e mais universal. Não se trata mais de espiritismo e, nesse terreno, cada um pode conservar suas convicções. Quantas irmãs de caridade, quantos bons curas do campo, quantos milhares de pessoas piedosas, ardentes pela caridade, poderiam ser médiums curadores. É o que o sonho em todas as religiões, em todas as seitas. Essa faculdade, esse presente divino da bondade do Criador, em vez de ser o apanágio de alguns, cairia, se assim me posso exprimir, no domínio público, já que é aceita em toda parte. Seria um belo dia para os que sofrem, e ousar tanto. Mas, para exercitar essa faculdade, independentemente de uma fé viva e da prece, há condições a reunir, procedimentos a seguir, a fim de que sua atuação seja a mais eficaz possível. Qual a parte do médium na imposição das mãos? Qual a dos espíritos? É preciso empregar à vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade? Essa faculdade é realmente especial ou acessível a todos? O organismo aí representa um papel? E que papel? Essa faculdade é desenvolvível? E em que sentido? É aqui que vossa longa experiência, vossos estudos sobre as influências fluídicas, o ensino dos espíritos elevados que vos assistem, e, enfim, os documentos que recolheis de todos os recantos do globo, vos podem permitir esclarecernos e instruir-nos. Deus, ninguém como vós está colocado nessa posição única. Estou certo de que todos os que se ocupam desta questão desejam vossos conselhos, tanto quanto eu, e creio fazer-me o intérprete de todos. Que mina fecunda é a mediunidade curadora aliviar-se-á ou curar-se-á o corpo e, pelo alívio ou pela cura, encontrar-se-á o caminho do coração, onde, muitas vezes, a lógica havia falhado. Quantos recursos possui o Espiritismo? Como é rico de meios a que está chamado a servir? Não deixemos nenhum improdutivo. Que tudo concorra para o elevar e espalhar. Para tanto, nada poupareis, Senhor Kardec. E depois de Deus e dos bons Espíritos, o Espiritismo vos deve o que é. Já tendes uma recompensa neste mundo pela simpatia e pela afeição de milhões de corações que oram por vós, sem contar a verdadeira recompensa que vos espera no mundo melhor. Tenham a honra, etc. O que nos pede o nosso honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada em O Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista a propósito dos casos de curas e de obsessões. Está resumida em O Evangelho segundo o Espiritismo a propósito das preces pelos doentes e dos médiuns curadores. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, isto se deve a duas causas. A primeira é que, malgrado toda atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é mais grave, está na insuficiência das noções que a respeito se possuem. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. Mas o Espiritismo, que começa ainda, não pode ter dito tudo, não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente os mostra novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os que já conhecíamos. Mas precisamos de tempo material para tudo. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez. Embora a parte integrante do Espiritismo, ela é, por si só, toda uma ciência, porque só se liga ao magnetismo. E não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades, tão numerosas e tão complexas, das obsessões que, por seu turno, também influem sobre o organismo. Não é, pois, em poucas palavras, que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos, como em todas as outras partes do Espiritismo. Mas, como aí, nada queremos introduzir por nossa própria conta e que seja hipotético. procedemos pela via da experiência e da observação. Como os limites deste artigo não nos permitem dar-lhe o desenvolvimento que comporta, resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Os médiums que obtêm indicações de remédios da parte dos Espíritos não são aquilo que chamamos médiums curadores, pois não curam por si mesmos. São simples médiums escreventes que têm uma aptidão mais especial que outros para esse gênero de comunicações e que, por esta razão, podem ser chamados médiums consultores, como outros são médiums poetas ou desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. 2. Quem diz médium diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos Espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos Espíritos é o magnetismo espiritual. 3. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas, os Espíritos encarnados e os Espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons Espíritos é necessariamente mais puro e, por isto mesmo, tem propriedades mais ativas que levam a uma cura mais rápida. Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se, como acontece com a água límpida ao passar por um vaso impuro. E, como sucede, com todo o remédio, se permanecer num vaso sujo, perdendo, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar. limpai o vaso antes de você vir desdele, se quiser dester algo de bom. Só isto basta para mostrar que não é qualquer um que pode ser médium curador na verdadeira acepção da palavra. 4. O fluido espiritual será tanto mais depurado e bem-fazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Concebe-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do do homem e possa ter propriedades maléficas se o espírito for impuro e animado de más intenções. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo mausão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Seria, pois, um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmissão fluídica. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por estes motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis, o fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz salutar ou insalubre. Cinco, sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento por vezes muito longo, gastando o seu próprio fluido. O magnetizador se esgota, pois dá de seu próprio elemento vital. É por isto que ele deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual mais poderoso em face de sua pureza produz efeitos mais rápidos e muitas vezes quase instantâneos. Como esse fluido não é o do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula. Seis, o espírito pode agir diretamente sem intermediário sobre um indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para o aliviar e o curar, se possível, seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. Sete, o médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo de si mesmo. Mas os médiums curadores, na estrita acepção do termo, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais, raramente encontradas na Terra. Só estes podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Pouquíssimas pessoas podem pretender este favor, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas. Daí resulta que os que se vangloriam de possuir esse dom, que por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o lucro, estão nas piores condições para o obter, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia àqueles a quem havia curado e de dar graças a Deus e não o digais a ninguém. Oito, sendo, pois, a mediunidade curadora pura, uma exceção aqui na Terra, resulta quase sempre uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano, ou seja, os médiums curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão porque agem conforme os processos magnéticos, a diferença está na predominância de um ou de outro fluido e na maior ou menor rapidez da cura. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos. espíritos. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Nove, os espíritos vêm aos que querem, não os pode constranger nenhuma à vontade. Eles se rendem à prece, se esta for fervorosa, sincera, mas nunca por injunção. Disto resulta que a vontade não pode dar à mediunidade curadora e ninguém pode ser médium curador com um desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém e não por sua pretensão de o ser. Dez, mas se a vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano. Uma boa direção e uma energia maior. No homem indolente e distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta, o fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir a vontade enérgica com a obstinação, porque esta é sempre uma consequência do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto que é capital liga-se a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, ou das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se veem ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. 11 A prece que é um pensamento quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A respeito chamamos a atenção para as preces contidas em o evangelho segundo o espiritismo, pelos doentes ou pelos obsidiados. 12 Se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escol, a possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes bastem pôr as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. É de notar que a maioria dos médiums curadores inconscientes, os que absolutamente não se dão conta de sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições e em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece e se socorrem orando. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência de tal ou qual fórmula, às vezes até misturam práticas evidentemente supersticiosas as quais se deve conferir o valor que merecem. 13. Mas porque se obteve resultados satisfatórios uma ou mais vezes, seria temerário considerar-se médium curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal prova a experiência que na acepção restrita da palavra entre os mais bem dotados não há médiums curadores universais. Este terá restituído a saúde a um doente e nada produzirá sobre o outro. Aquele terá curado um mal no indivíduo, mas não curará o mesmo mal outra vez, na mesma pessoa ou em outra. Enfim, aquele outro terá a faculdade de hoje e não mais a terá amanhã, podendo recuperá-la mais tarde, conforme as afinidades ou as condições fluídicas em que se encontre. 14. A mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade, mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício e, sobretudo, pela prática do bem e da caridade. Como, porém, não poderia ter a fixidez nem a pontualidade de um talento adquirido pelo estudo e do qual, se é sempre senhor, jamais poderia tornar-se uma profissão. Seria, pois, abusivamente, que alguém se anunciasse ao público como médium curador. Estas reflexões não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles e estão livres para a utilizar. 15. É um erro acreditar que os que não partilham de nossas crenças não teriam a menor repugnância em experimentar esta faculdade. A mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo, já que repousa essencialmente sobre o concurso dos espíritos. Ora, os que não creem nos espíritos, nem na alma e ainda menos na eficácia da prece, não poderiam colocar-se nas condições requeridas, pois isto não é uma coisa que se possa experimentar maquinalmente entre os que creem na alma e em sua imortalidade. Quantos ainda hoje não recuariam de pavor ante um apelo aos bons espíritos, por medo de atrair o demônio e ainda acreditam de boa fé que todas essas curas sejam obra do diabo? O fanatismo é cego, não raciocina. Por certo, nem sempre será assim, mas ainda passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. enquanto se espera, façamos o maior bem possível com o auxílio do espiritismo. Façamos o mesmo aos nossos inimigos, ainda que tivéssemos de ser pagos com ingratidão, pois é o melhor meio de vencer certas resistências e de provar que o espiritismo não é assim tão funesto como alguns o pretendem. Allan Kardec Revista Espírita Setembro de 1865 Cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Sem dúvida, nossos leitores se lembram do caso de cura quase instantânea de uma entorce operada pelo espírito doutor de Meure, poucos dias depois de sua morte e que relatamos na revista do mês de março último, bem como a descrição da cena tocante ocorrida naquela ocasião. Esse bondoso espírito acaba de revelar sua boa vontade por uma cura ainda mais maravilhosa na mesma pessoa. Eis o que nos escreveram de Montalbán em 14 de julho de 1865. O espírito doutor de Meure acaba de nos dar uma nova prova de sua solicitude e de seu profundo saber. Eis em que ocasião. Na manhã de 26 de maio último, a senhora Maurel, nossa médium vidente e escrevente mecânico, sofreu uma queda desastrosa e quebrou o antebraço um pouco abaixo do cotovelo. Essa fratura complicada por distensões no punho e no cotovelo estava bem caracterizada pela crepitação dos ossos e inchação, que são os sinais mais certos. Sob a impressão da primeira emoção produzida pelo acontecimento, os pais da senhora Maurel iam procurar o primeiro médico que surgisse quando esta, retendo-os, tomou de um lápis e escreveu medianicamente com a mão esquerda, abre aspas, não procureis um médico, eu me encarrego disto, de meure, fecha aspas. Então esperaram com confiança. conforme as indicações do espírito, pequenas faixas e um aparelho foram imediatamente confeccionados e colocados. Em seguida, foi feita uma magnetização espiritual praticada pelos bons espíritos, que ordenaram um repouso temporário. Na noite do mesmo dia, alguns adeptos convocados pelos espíritos se reuniram em casa da senhora Maurel, que, adormecida por um médium magnetizador, não demorou a entrar em estado sonambúlico. Então, o doutor de Meure continuou o tratamento que havia iniciado pela manhã, agindo mecanicamente sobre o braço fraturado. Sem outro recurso aparente, senão sua mão esquerda, nossa doente, logo já tinha tirado o primeiro aparelho, deixando apenas as faixas, quando se viu insensivelmente e sob a influência da atração magnética espiritual, o membro tomar diversas posições, próprias para facilitar a redução da fratura. Parecia, então, ser objeto de toques inteligentes, sobretudo no ponto onde devia efetuar-se a soldadura dos ossos. Depois, se alongava sob a ação de trações longitudinais. Após alguns instantes dessa magnetização espiritual, a senhora Maurel procedeu sozinha a consolidação das faixas e uma nova aplicação do aparelho que consistia em duas tabuinhas ligadas entre si e ao braço por meio de uma correia. Tudo, pois, se passara como se hábil cirurgião tivesse ele mesmo operado visivelmente. E, coisa curiosa, ouvia-se durante o trabalho essas palavras que, sob a opressão da dor, escapavam da boca da paciente. Abre aspas, não aperteis tanto, vós me maltratais. Fecha aspas, ela via o espírito do doutor e era ele que se dirigia, suplicando ter cuidado com a sua sensibilidade. era, pois, um ser invisível para todos, exceto para ela, que lhe fazia apertar o braço, servindo-se inconscientemente de sua própria mão esquerda. Qual era o papel do médium magnetizador durante esse trabalho? Aos nossos olhos parecia inativo, com a mão direita apoiado no ombro da sonâmbula, contribuía com a sua parte para o fenômeno pela emissão dos fluidos necessários à sua realização. Na noite de 27 para 28, tendo a senhora Maurel desarranjado seu braço, em consequência de uma posição falsa, tomada durante o sono, manifestou-se uma febre alta, pela primeira vez. Era urgente remediar esse estado de coisas. Assim, reuniram-se novamente no dia 28 e, uma vez declarado o sonambulismo, foi formada a cadeia magnética a pedido dos bons espíritos. Depois de vários passes e diversas manipulações, em tudo semelhantes aos descritos acima, o braço foi recolocado em bom estado, não sem ter a pobre senhora experimentado cruéis sofrimentos. A despeito do novo acidente, o membro já se ressentia do efeito salutar produzido pelas magnetizações anteriores, aliás, o que se segue ou prova. Momentaneamente desembaraçado das tabuinhas, o antebraço repousava sobre almofadas, quando, de repente, levantou-se alguns centímetros em posição horizontal, dirigindo-se suavemente da esquerda para a direita e vice-versa. depois baixou obliquamente e foi submetido a uma nova tração. A seguir, os espíritos se puseram a girá-lo em todos os sentidos, fazendo, de vez em quando, trabalhar direito as articulações do cotovelo e do punho. Tais movimentos automáticos, imprimidos a um braço fraturado, inerte, contrários a todas as leis conhecidas da gravidade e da mecânica, só podiam ser atribuídas à ação fluídica. Se não se tivesse certeza da existência dessa fratura, bem como dos gritos lancinantes dessa infeliz mulher, confesso que eu teria tido muita dificuldade em admitir o fato, um dos mais curiosos, que a ciência pode registrar. Assim, posso dizer com toda sinceridade que me sinto feliz por ter podido testemunhar semelhante fenômeno. Nos dias 29, 30 e 31 seguintes, as magnetizações espirituais sucessivas, acompanhadas de manipulações variadas de mil maneiras, acarreitaram sensível melhora no estado geral de nossa doente. Diariamente, o braço adquiria novas forças, sobretudo, o dia 31 deve ser assinalado como marcando o primeiro passo para a convalescença. naquela noite, dois espíritos, que se faziam notar pelo brilho de sua irradiação, assistiam nosso amigo, Demeuri. Pareciam dar-lhe conselhos, que este se apressava em pôr em prática. Um deles até, de vez em quando, se punha à obra e, por sua doce influência, produzia sempre um alívio instantâneo. Pelo fim da noite, as tabuinhas foram definitivamente abandonadas, restando apenas as faixas para sustentar o braço e mantê-lo em determinada posição. Devo acrescentar que, além disso, um aparelho de suspensão vinha aumentar a solidez das ataduras. Assim, no sexto dia após o acidente, e, malgrado a lamentável recaída acidental do dia 27, a fratura estava em tal via de cura que o emprego dos meios usados pelos médicos durante 30 ou 40 dias tinha se tornado inútil. A 4 de junho, dia fixado pelos bons espíritos para a redução definitiva dessa fratura complicada por distensões, reunimos-nos à noite. Mal entrara em sonambulismo, a senhora Maurel começou a desenrolar as faixas que envolviam seu braço, imprimindo-lhe um movimento de rotação tão rápido que dificilmente o olho seguia os contornos da curva descrita. a partir desse momento passou a servir-se do braço como habitualmente estava curada. No fim da sessão houve uma cena tocante que merece ser relatada. Os bons espíritos em número de 30 no começo formavam uma cadeia magnética paralela a que nós próprios formávamos. tendo a senhora Maurel se colocado pela mão direita em comunicação direta sucessivamente com cada dois espíritos recebia a ação bem-fazeja de uma dupla corrente fluídica energética já que se punha no interior das duas cadeias radiosa de satisfação aproveitava a ocasião para agradecer efusivamente ao poderoso concurso que tinha prestado a sua cura. Por sua vez recebia encorajamento para perseverar no bem. Terminado isto ela experimentou suas forças de mil modos apresentando o braço aos assistentes fazia os tocar nas cicatrizes da soldadura dos ossos apertava-lhes a mão com força anunciando-lhes com alegria a cura operada pelos bons espíritos. Ao despertar vendo-se livre em todos os movimentos desfaleceu dominada por profunda emoção quando se foi testemunha de tais fatos não se pode deixar de os proclamar em voz alta pois merecem chamar a atenção das pessoas sérias porque então no mundo inteligente se encontra tanta resistência em admitir a intervenção dos espíritos sobre a matéria porque há pessoas que creem na existência e na individualidade do espírito eles recusam a possibilidade de manifestar-se é porque não se dão conta das faculdades físicas do espírito que se lhes afigura imaterial de maneira absoluta ao contrário a experiência demonstra que por sua própria natureza ele age diretamente sobre os fluidos imponderáveis e por conseguinte sobre os fluidos ponderáveis e mesmo sobre os corpos tangíveis como procede um magnetizador ordinário suponhamos por exemplo que queira agir sobre um braço concentra a sua ação sobre esse membro e por um simples movimento dos dedos executado à distância e em todos os sentidos agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real dirige uma corrente fluídica sobre o ponto visado o espírito não age de outro modo sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste ao corpo material o estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação graças ao desprendimento do perispírito que melhor se identifica com a natureza fluídica do espírito e sofre então a influência magnética espiritual elevada ao seu maior poder a cidade inteira ocupou-se desta cura obtida sem o concurso da ciência oficial e cada um dá a sua opinião uns pretenderam que o braço não se quebrou mas a fratura tinha sido bem e devidamente constatada por numerosas testemunhas oculares entre outras o doutor de reticências que visitou a doente durante o tratamento outros disseram é muito surpreendente e ficaram nisto inútil acrescentar que alguns afirmaram que a senhora Maurel tinha sido curada pelo demônio se ela não estivesse entre mãos profanas nisto teria sido milagre para os espíritas que se dão conta do fenômeno aí veem muito simplesmente a ação de uma força natural até agora desconhecida e que o espiritismo veio revelar aos homens observações se há fatos espíritas que até certo ponto poderiam ser atribuídos à imaginação como o das visões por exemplo neste já não seria o mesmo a senhora Maurel não sonhou que tivesse quebrado o braço como também não sonharam as diversas pessoas que acompanharam o tratamento as dores que sentia não eram alucinação sua cura em oito dias não é uma ilusão pois se serve do seu braço o fato brutal está aí ante o qual devemos necessariamente nos inclinar confunde a ciência é verdade porque no estado atual dos conhecimentos parece impossível mas não foi sempre assim que se revelaram novas leis é a rapidez da cura que vos espanta a medicina contudo não descobriu inúmeros agentes mais ativos do que os que conhecia para apressar certas curas nos últimos tempos não achou os meios de cicatrizar certas feridas quase instantaneamente não encontrou o de ativar a vegetação e a frutificação porque não teria um para ativar a soldadura dos ossos então conheceis todos os agentes da natureza e Deus não tem mais segredos para vós não há mais lógica em negar hoje a possibilidade de uma cura rápida do que havia no século passado de negar a possibilidade de fazer em algumas horas o caminho que se gastavam dez dias para percorrer direis que este meio não está na farmacopeia e é verdade mas antes que a vacina nele fosse inscrita seu inventor não foi tratado como louco os remédios homeopáticos também lá não se acham o que não impede que os médicos homeopatas se encontrem toda parte e curem aliás como aqui não se trata de uma preparação farmacêutica é mais que provável que esse meio de cura não figure por muito tempo na ciência oficial mas dirão se os médicos vêm exercer sua arte depois de mortos vão fazer concorrência aos médicos vivos é bem possível entretanto que se tranquilizem estes últimos se eles lhes arrancam algumas práticas não é para os suplantar mas para lhes provar que não estão absolutamente mortos e lhes oferecer o concurso desinteressado aos que se dignarem em aceitá-lo para melhor fazê-los compreender mostram-lhes que em certas circunstâncias pode-se passar sem eles sempre houve médicos e os haverá sempre apenas os que aproveitarem as novidades que lhes trouxerem os desencarnados terão uma grande vantagem sobre os que ficarem na retaguarda os espíritos vem ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não suprimi-la na cura da senhora maurel um fato que talvez surpreenda ainda mais que a rapidez da soldadura dos ossos é o movimento do braço fraturado que parece contrariar todas as leis conhecidas da dinâmica e da gravidade contrário ou não o fato aí está desde que existe tem uma causa desde que se repete está submetido a uma lei ora é essa lei que o espiritismo nos vem dar a conhecer pelas propriedades dos fluidos perispirituais aquele braço submetido apenas as leis da gravidade não poderia erguer-se imaginário porém mergulhado num líquido de densidade muito maior que a do ar fraturado como está sustentado por esse líquido que lhe diminui o peso aí poderá mover-se sem dificuldade e até erguer-se sem o menor esforço é assim que num banho de imersão o braço que parece muito pesado fora d'água parece muito leve dentro dela substituir o líquido por um fluido que goze das mesmas propriedades e tereis o que se passa no caso presente fenômeno que repousa sobre o mesmo princípio que o das mesas e das pessoas que se mantém no espaço sem ponto de apoio esse fluido é o fluido perispiritual que o espírito dirige a vontade e cujas propriedades modifica pela simplização da vontade na circunstância presente deve-se pois imaginar o braço da senhora Maurel mergulhado no meio fluídico que produz o efeito do ar sobre os balões a respeito alguém perguntava-se na cura dessa fratura o espírito doutor de Meure teria agido com ou sem o concurso da eletricidade e do calor a isto respondemos que a cura foi produzida neste como em todos os casos de cura pela magnetização espiritual pela ação do fluido emanado do espírito que esse fluido não obstante etéreo não deixa de ser matéria que pela corrente que lhe imprime o espírito pode com ele impregnar e saturar todas as moléculas da parte doente que pode modificar suas propriedades como o magnetizador modifica as da água ele dá uma virtude curativa apropriada às necessidades que a energia da corrente está na razão do número da qualidade e da homogeneidade dos elementos que compõe a corrente das pessoas chamadas a fornecer seu contingente fluídico essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve produzir a soldadura dos ossos assim produzindo uma cura mais rápida do que quando entregue a si mesma agora a eletricidade e o calor desempenham um papel nesse fenômeno isto é tanto mais provável quanto o espírito não curou por milagre mas por uma aplicação mais judiciosa das leis da natureza em virtude de sua clarividência se como a ciência é levada a admitir a eletricidade e o calor não são fluidos especiais mas modificações ou propriedades de um fluido elementar universal devem fazer parte dos elementos constitutivos do fluido perispiritual sua ação no caso presente está pois implicitamente compreendida absolutamente como quando se bebe vinho necessariamente se bebe água e álcool Allan Kardec Revista Espírita Setembro de 1865 Alucinação nos animais nos sintomas da raiva Um dos nossos colegas transmitiu a sociedade o extrato seguinte de um relatório lido na academia de medicina pelo doutor H. Bowley sobre os sintomas da raiva no cão abre aspas No período inicial da raiva e quando a doença está completamente declarada há nas intermitências uma espécie de delírio no cão que se pode chamar delírio rábico do qual Yowat foi o primeiro a falar e a descrever perfeitamente esse delírio caracteriza-se por movimentos estranhos que denotam que o animal doente vê objetos e ouve barulhos que só existem naquilo que se tem pleno direito de chamar a sua imaginação com efeito ouvido do outro lado ruídos ameaçadores raciocinando por analogia é-se autorizado a admitir que são sinais de verdadeiras alucinações entretanto quem não estivesse prevenido não daria importância a esses sintomas que são muito fugazes bastando para desaparecerem que se faça ouvir a voz do dono então vem um momento de repouso os olhos se fecham lentamente a cabeça pende as patas dianteiras parecem desaparecer sob o corpo e o animal está prestes a cair mas de repente se ergue e novos fantasmas vem assediá-lo olha em torno de si com selvagem expressão abocanha como se quisesse pegar um objeto ao alcance dos dentes e se lança na extremidade da corrente ao encontro de um inimigo que só existe na sua imaginação fecha aspas esse fenômeno minuciosamente observado pelo autor da memória parece denotar que nesse momento o cão é atormentado pela visão de algo invisível para nós é uma visão real ou uma criação fantástica de sua imaginação em outras palavras uma alucinação se for uma alucinação certamente não é pelos olhos do corpo que vê pois não são objetos reais se forem seres fluídicos ou espíritos também não causam nenhuma impressão sobre o sentido da visão e assim é por uma espécie de visão espiritual que ele os percebe num e no outro caso gozaria de faculdade análoga até certo ponto a que possui o homem a ciência ainda não se tinha aventurado a dar uma imaginação aos animais hora da imaginação a um princípio independente da matéria a distância não é grande a menos que se admita que a matéria bruta a madeira a pedra etc possa ter imaginação todos os fenômenos de visão são atribuídos pela ciência a imaginação super excitada não obstante por vezes tem-se visto crianças em terra idade que ainda não sabem falar correr atrás de um ser invisível sorrir-lhe estender-lhe os braços e querer agarrá-lo em comparação com a raiva este fato não tem grande semelhança com o educão acima citado a criança ainda não pode dizer o que vê mas as que começam a falar dizem positivamente que vêem seres invisíveis para os assistentes viram-nas descrever os avós falecidos que elas não haviam conhecido concebe-se a super excitação numa pessoa preocupada por uma ideia mas não é seguramente o caso de uma criancinha a imaginação sobre excitada poderá poderá despertar uma lembrança o medo a afeição o entusiasmo poderão criar imagens fantásticas é possível sob o império de certas crenças uma pessoa exaltada poderá imaginar ver aparecer um ser que lhe é caro a virgem e os santos ainda se admite mas como explicar só por estas causas o fato de uma criança de 3 a 4 anos descrever sua avó que nunca viu seguramente não pode ser o produto de uma lembrança nem da preocupação nem de uma crença qualquer digamos de passagem e como corolário do que precede que a mediunidade vidente parece ser frequente e mesmo geral nas criancinhas nossos anjos da guarda viriam assim conduzir-nos como pela mão até o limiar da vida para nos facilitar a entrada e nos mostrar sua ligação com a vida espiritual a fim de que a transição de uma a outra não seja muito brusca a medida que a criança cresce e pode fazer uso das próprias forças o anjo da guarda se vela a sua vista para deixá-la ao livre arbítrio parece dizer-lhe abre aspas vim acompanhar-te até o navio que te vai transportar pelo mar do mundo agora parte voa com tuas próprias asas mas do alto do céu velarei por ti pensa em mim e em tua volta lá estarei para te receber fecha aspas feliz aquele que durante a travessia não esquece seu anjo da guarda voltemos ao assunto principal que nos levou a essa digressão desde que se admita uma imaginação nocão poder-se ia dizer que a doença da raiva o superecita a ponto de lhe provocar alucinações mas numerosos exemplos tendem a provar que o fenômeno das visões tem ocorrido em certos animais no estado mais normal sobretudo no cão e no cavalo pelo menos é nestes que se tem observado mais raciocinando por analogia pode supor-se que assim suceda com o elefante e com animais que por sua inteligência mais se aproximam do homem é certo que o cão sonha muitas vezes durante o sono já foram vistos fazendo movimentos que simulam a corrida gemer ou manifestar contentamento seu pensamento está pois ativo livre e independente do instinto propriamente dito que faz ele o que pensa e o que vê nos seus sonhos é o que infelizmente não nos pode dizer mas o fato lá está até agora quase não nos havíamos preocupado com o princípio inteligente dos animais e ainda menos com sua afinidade com a espécie humana a não ser do ponto de vista exclusivo do organismo material hoje procuramos conciliar seu estado e seu destino com a justiça de Deus mas a respeito apenas foram feitos sistemas mais ou menos lógicos nem sempre de acordo com os fatos se a questão ficou indecisa por tanto tempo é que nos faltavam como para muitas outras elementos necessários para compreendê-la o espiritismo que dá a chave de tantos fenômenos incompreendidos mal observados ou despercebidos não pode deixar de facilitar a solução desse grave problema ao qual não se deu toda a atenção que merece porque é uma solução de continuidade nos elos que ligam todos os seres e no conjunto harmonioso da criação porque então o espiritismo não resolveu imediatamente a questão seria o mesmo que perguntar por que um professor de física não ensina aos alunos desde a primeira lição as leis da eletricidade e da ótica ele começa pelos princípios fundamentais da ciência pelos que devem servir de base para a compreensão dos outros princípios reservando para mais tarde a explicação das leis subsequentes assim procedem os grandes espíritos que dirigem o movimento espírita em boa lógica começam pelo começo e esperam que estejamos suficientemente instruídos num ponto antes de abordar outro ora qual devia ser o ponto de partida de seu ensino a alma humana cabe a nós convencer de sua existência e de sua imortalidade a nós compete dar a conhecer seus verdadeiros atributos e o destino que de início era preciso a ela ligar numa palavra precisávamos compreender nossa alma antes de procurar compreender a dos animais o espiritismo já nos ensinou bastante sobre a alma e suas faculdades diariamente nos ensina mais e projeta luz sobre algum ponto novo mas quanto ainda resta a explorar a medida que o homem avança no conhecimento de seu estado espiritual sua atenção é despertada para todas as questões que lhe dizem respeito e a dos animais não é da menos interessantes apreende melhor as analogias e as diferenças busca explicar o que vê tira consequências ensaia teorias sucessivamente desmentidas ou confirmadas por novas observações é assim que pelos esforços de sua própria inteligência pouco a pouco se aproxima do objetivo nisto como em todas as coisas os espíritos não nos veem libertar do trabalho das pesquisas porque o homem deve fazer uso de suas faculdades ajudam-no dirigem-no o que já é muito mas não lhe dão a ciência acabada uma vez no caminho da verdade os espíritos lhe vem revelar claramente para fazer calar as incertezas e aniquilar os falsos sistemas mas enquanto o homem espera seu espírito preparou-se para melhor compreendê-la e aceitá-la e quando ela se mostra não o surpreende já estava no fundo do pensamento vede a marcha que seguiu o espiritismo veio surpreender os homens de improviso não certamente sem falar nos fatos que se produziram em todas as épocas ele está na natureza como a eletricidade e do ponto de vista do princípio vinha preparando sua chegada a um século Swedenborg santi martin os teósofos charles fourier jean reinaldi e tantos outros sem esquecer mesmer que deu a conhecer a força fluídica depois segur o primeiro a observar o sonambulismo todos levantaram uma ponta do véu da vida espiritual todos giraram em torno da verdadeira luz e dela mais ou menos se aproximaram todos prepararam os caminhos e predispuseram os espíritos de sorte que o espiritismo não teve por assim dizer senão que completar o que havia sido esboçado eis porque conquistou quase instantaneamente tão numerosas simpatias não falamos das outras causas múltiplas que lhe vieram em auxílio provando que certas ideias já não eram compatíveis com o nível do progresso humano e fizeram pressentir o advento de uma nova ordem de coisas porque a humanidade não pode ficar estacionária dá-se o mesmo com todas as grandes ideias que mudaram a face do mundo nenhuma veio deslumbrar como um relâmpago cinco séculos antes do Cristo Sócrates e Platão já não haviam lançado a semente das ideias cristãs um outro motivo tinha feito adiar a solução relativa aos animais essa questão toca em preconceitos a muito enraizados e que teria sido imprudente chocar de frente razão porque os espíritos não o fizeram a questão é apresentada hoje agita-se em diversos pontos mesmo fora do espiritismo os desencarnados nela tomam parte conforme suas ideias pessoais essas várias teorias são discutidas examinadas uma imensidão de fatos como o que trata este artigo e que outrora teriam passado despercebidos hoje chamam a atenção em razão dos próprios estudos preliminares que têm sido feitos sem adotar esta ou aquela opinião a gente se familiariza com a ideia de um ponto de contato entre a animalidade e a humanidade e quando vier a solução definitiva seja qual for o sentido em que ocorra deverá apoiar-se sobre argumentos perempitórios que não darão margem a qualquer dúvida se a ideia for verdadeira terá sido pressentida se for falsa é que se terá encontrado algo mais lógico para pôr em seu lugar tudo se liga tudo se encadeia tudo se harmoniza na natureza o espiritismo veio dar uma ideia a mãe e pode ver-se quão fecunda é esta ideia antes da luz que ele lança sobre a psicologia ter-se e a dificuldade em crer que pudessem surgir tantas considerações a propósito de um cão raivoso depois que o relatório do senhor Bowley foi lido na sociedade de Paris um espírito deu a respeito a seguinte comunicação sociedade espírita de Paris 30 de junho de 1865 médium senhor desliens abre aspas existe a visão no cão e em alguns outros animais nos quais fenômenos semelhantes aos descritos pelo senhor Bowley possam produzir-se para mim a questão não padece dúvida sim o cão e o cavalo veem ou sentem os espíritos nunca testemunhastes a repugnância que por vezes manifestam esses animais ao passarem num local onde ignoravam tivesse sido enterrado um corpo humano certamente direis que seus sentidos podem ser despertados pelo odor particular dos corpos em putrefação então porque passam indiferentes ao lado do cadáver enterrado de um outro animal porque se diz que o cão pressente a morte nunca vistes cães uivando sob as janelas de uma pessoa agonizante quando esta lhe era desconhecida não vedes também fora da excitação da raiva diversos animais se recusarem a obedecer a voz do dono recuarem amedrontados ante um obstáculo que lhes parece barrar a passagem e se enfurecerem e depois passarem tranquilamente pelo mesmo sítio que lhes inspirava terror como se o obstáculo tivesse desaparecido tem-se visto animais salvarem seus donos de um perigo iminente recusando-se a percorrer o caminho onde estes teriam podido sucumbir os fatos de visões nos animais se encontram na antiguidade e na idade média bem como em nossos dias assim não há dúvida de que os animais veem os espíritos aliás dizer que eles têm imaginação não lhes é conceder um ponto de semelhança com o espírito humano e o instinto não é neles a inteligência rudimentar apropriada as suas necessidades antes que tenha passado pelos cadinhos modificadores que a devem transformar e dar-lhe novas faculdades o homem também tem instintos que o fazem agir de maneira inconsciente no interesse de sua conservação porém à medida que nele se desenvolvem a inteligência e o livre arbítrio o instinto se enfraquece para dar lugar à razão porque esse guia cego lhe é menos necessário o instinto que está em todo o seu vigor no animal perpetuando-se no homem onde se perde pouco a pouco certamente é um traço de união entre as duas espécies a sutileza dos sentidos no animal como no selvagem e no homem primitivo suprimindo nums e noutros a ausência ou a insuficiência do senso moral é outro ponto de contato enfim a visão espiritual que com toda a evidência lhes é comum embora em graus muito diversos também vem diminuir a distância que parece erguer entre eles uma barreira intransponível contudo nada concluais de maneira absoluta mas observai atentamente os fatos porque somente dessa observação a verdade brotará um dia para vós fecha aspas moque observação este conselho é muito sábio pois evidentemente apenas nos fatos é que se pode assentar uma teoria sólida fora disso só haverá opiniões e sistemas quando constatados os fatos são argumentos sem réplica cujas consequências mais cedo ou mais tarde terão de ser aceitas foi o princípio que serviu de base a doutrina espírita e é o que nos leva a dizer que o espiritismo é uma ciência de observação alan kardec revista espírita setembro de 1865 um egoísta estudo espírita moral no dia 10 de janeiro de 1865 um dos nossos correspondentes de lyon nos transmitiu o seguinte relato numa localidade vizinha conhecíamos um indivíduo cujo nome omitimos para não sermos maledicentes e porque o nome nada tem com o fato era espírita e sob o domínio dessa crença se melhorou embora não a tivesse aproveitado tanto quanto poderia tê-lo feito devido a sua inteligência vivia com uma velha tia que o amava como filho e que não poupava trabalhos nem sacrifícios por seu caro sobrinho por economia era a boa mulher que cuidava da casa até aí tudo muito natural o que o era menos é que o sobrinho jovem e em boa forma a deixava fazer trabalhos acima de sua força sem que jamais lhe acudisse a ideia poupar-lhe marchas penosas para a sua idade o transporte de fardos e coisas semelhantes na casa não mudava um móvel de lugar como se tivesse criados as suas ordens e mesmo que previsse algum penoso serviço excepcional arranjava um pretexto para se abster temeroso de que lhe pedissem um auxílio que não poderia recusar entretanto havia recebido várias lições a respeito poder-se ia dizer afrontas capazes de fazer refletir um homem de coração mas era insensível um dia em que a tia se estenuava rachando lenha lá estava ele sentado fumando tranquilamente o seu cachimbo entrou um vizinho e vendo isto lançou um olhar de desprezo sobre o rapaz e disse abre aspas isto é trabalho para homem e não para mulher fecha aspas depois tomando o machado pôs-se a rachar a lenha enquanto o outro olhava era estimado como um homem decente e de boa conduta mas porque seu caráter não tivesse amenidade nem perseverança não era apreciado e a maioria dos amigos se haviam afastado nós espíritas nos afligíamos por essa dureza de coração e dizíamos que um dia ele pagaria muito caro por isso a previsão realizou-se ultimamente devo dizer que em consequência dos esforços que fazia a velha senhora foi acometida por uma hérnia muito grave que a fazia sofrer muito mas que ela tinha coragem para não se lamentar durante esses últimos frios provavelmente querendo esquivar-se a um trabalho penoso o sobrinho saiu mais cedo e não voltou ao atravessar uma ponte foi atingido pela queda de uma viatura e arrastado por uma encosta morreu duas horas depois quando fomos informados do fato quisemos evocá-lo e eis o que nos foi respondido por um dos nossos guias abre aspas aquele a quem quereis chamar não poderá comunicar-se antes de algum tempo venho responder por ele e vos dizer o que quereis saber mais tarde ele vou confirmará neste momento ele está muito perturbado pelos pensamentos que o agitam vê a tia e a doença que ela contraiu em consequência das fadigas corporais e da qual ela morrerá é isto que o atormenta pois se considera como seu assassino e o é com efeito já que lhe podia poupar trabalho que será a causa de sua morte para ele é um remorso pungente que o perseguirá por muito tempo até que tenha reparado a sua falta ele queria fazê-lo não deixa a tia mas seus esforços são inúteis e então se desespera é preciso para o seu castigo que a veja morrer devido a sua negligência egoísta porque sua conduta é uma variedade do egoísmo orai por ele a fim de que possa manter o arrependimento que mais tarde o salvará fecha aspas pergunta nosso caro guia poderia dizer-nos se não lhe serão levados em conta outros defeitos de que se corrigiu por causa do espiritismo e se sua posição não se abrandou resposta sem dúvida nenhuma essa melhora lhe é levada em conta pois nada escapa ao olhar perscrutador da divina providência mas eis de que maneira cada boa ou má ação tem suas consequências naturais inevitáveis conforme estas palavras do Cristo a cada um segundo as suas obras aquele que se corrigiu de algumas faltas se poupa da punição que elas teriam acarretado e ao contrário recebe o prêmio das qualidades que as substituíram mas não pode escapar as consequências dos defeitos que ainda ficaram assim não é punido senão na proporção e conforme a gravidade destes últimos quanto menos os tiver melhor a sua posição uma qualidade não resgata um defeito diminui o número destes e por conseguinte a soma das punições os defeitos dos quais se corrigem primeiro são os mais fáceis de ser estirpados e aquele do qual se libertam mais dificilmente é o egoísmo julgam ter feito bastante porque moderaram a violência do caráter se resignaram a sorte ou se livraram de alguns maus hábitos sem dúvida é algo que aproveita mas não impede de pagarem o tributo de depuração pelo resto meus amigos o egoísmo é o que melhor se vê nos outros porque sentimos o seu contra golpe e porque o egoísta nos fere mas o egoísta encontra em si mesmo sua satisfação razão porque dele não se apercebe o egoísmo é sempre uma prova de secura do coração este ola a sensibilidade para os sofrimentos alheios o homem de coração ao contrário sente esse sofrimento e se emociona é por isto que se sacrifica para os poupar ou os mitigar nos outros porque gostaria que fizessem o mesmo por ele assim é feliz quando evita uma pena ou um sofrimento a alguém tendo se identificado com o mal de seu semelhante experimenta um alívio real quando não mais existe o mal contai com o seu reconhecimento se lhe prestardes serviço mas do egoísta não esperei senão a ingratidão o reconhecimento em palavras nada lhe custa mas em ação o fatigaria e lhe perturbaria o repouso só age por outro quando forçado e jamais espontaneamente seu apego está na razão do bem que espera das pessoas e isto algumas vezes malgrado o seu o rapaz de quem falamos certamente gostava da tia e se teria revoltado se lhe tivessem dito o contrário contudo sua afeição não chegava a ponto de fatigar-se por ela de sua parte não era um desígnio premeditado mas uma repulsa instintiva consequência de seu egoísmo nato a luz que não souber achar em vida hoje lhe aparece e ele lamenta não ter aproveitado melhor os ensinamentos que recebeu orai por ele o egoísmo é o verme roedor da sociedade é mais ou menos o de cada um de vós em breve eu vos darei uma dissertação na qual ele será encarado sob seus diversos matizes será um espelho olhai-o com cuidado para ver se não percebeis num canto qualquer um reflexo de vossa personalidade vosso guia espiritual Allan Kardec Revista Espírita Setembro de 1865 Notas Bibliográficas A Venda O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual as penas e recompensas futuras os anjos e os demônios as penas eternas etc seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte por Allan Kardec Como não nos cabe fazer o elogio nem a crítica desta obra limitamos-nos a dar a conhecer o seu objetivo pela reprodução de um extrato do prefácio abre aspas o título desta obra indica claramente o seu objetivo aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita aí nada introduzimos que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos o livro dos espíritos contém as bases fundamentais do espiritismo é a pedra angular do edifício todos os princípios da doutrina aí estão expostos até os que devem constituir o seu coroamento mas era necessário lhe dar desenvolvimentos deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações à medida que se desdobravam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações foi o que fizemos em o livro dos médiums e em o evangelho segundo o espiritismo em pontos de vista especiais é o que fazemos nesta obra sob um outro ponto de vista e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo as ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber ora por terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados mas um certo conjunto na predisposição geral a fim de que não só de frutos mais abundantes mas que a ideia encontrando maior número de pontos de apoio encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas o evangelho segundo o espiritismo já era um passo avante o céu e o inferno é mais um passo cujo alcance será facilmente compreendido porque toca ao vivo certas questões mas não podia vir mais cedo se se considerar a época em que veio o espiritismo reconhecer-se-á sem custo que veio em tempo oportuno nem muito cedo nem muito tarde mais cedo teria abortado porque não sendo numerosas as simpatias teria sucumbido sob os golpes dos adversários mais tarde teria perdido a ocasião favorável de se produzir as ideias poderiam ter tomado outro curso do qual teria sido difícil desviá-las era preciso deixar as velhas ideias o tempo de se gastarem e provar a sua insuficiência antes de apresentar outras novas as ideias prematuras abortam porque não se está maduro para as compreender e porque ainda não se faz sentir uma mudança de posição hoje é evidente para todos que se manifestam grande movimento na opinião formidável reação se opera no sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte a humanidade está no trabalho de parto há qualquer coisa no ar uma força irresistível que a impele para a frente ela está como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem os definir e se livra das fraldas da infância vê-se algo de melhor alimentos mais sólidos para a razão mas esse melhor ainda está no vago buscam-no todos trabalham nisto do crente ao incrédulo do operário ao cientista o universo é um vasto canteiro uns demolem outros reconstroem cada um talha uma pedra para um novo edifício do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja economia só será compreendida quando suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo foi o momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do espiritismo os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem pois com mais sabedoria e previdência do que o fariam os homens porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos ao passo que nós só vemos o círculo limitado do nosso horizonte estando chegados os tempos da renovação conforme os desígnios divinos era preciso que em meio as ruínas do velho edifício e para não perder a coragem o homem entrevisse as bases da nova ordem de coisas era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar que o deve guiar ao porto a sabedoria dos espíritos que se mostrou no surgimento do espiritismo revelado quase instantaneamente em toda a terra na época mais propícia não é menos evidente na ordem e na gradação lógicas das revelações complementares sucessivas não depende de ninguém constranger sua vontade a tal respeito porque eles não medem seus ensinos ao sabor da impaciência dos homens não nos basta dizer gostaríamos de ter tal coisa para que ela fosse dada e ainda menos nos convém dizer a Deus julgamos que é chegado o momento para nos dar diz tal coisa nós nos julgamos bastante adiantados para a receber porque seria dizer-lhe sabemos melhor que vós o que convém fazer aos impacientes os espíritos respondem começai primeiro por saber bem compreender bem e sobretudo por bem praticar o que sabeis a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais depois quando chegar o momento saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos a primeira parte desta obra intitulada doutrina contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno os anjos e os demônios as penas e as recompensas futuras o dogma das penas eternas aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que demonstram não só o seu lado ilógico já assinalado centenas de vezes mas a sua impossibilidade material com as penas eternas caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar a segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria ou melhor que serviram para estabelecer a teoria colhem sua teoria na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidas por quanto se emanassem de uma única fonte poderiam ser consideradas como produto de uma mesma influência além disso colhem na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda parte onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito pois não há centro espírita que não os possa fornecer em notável contingente para evitar repetições fastidiosas tivermos de fazer uma escolha entre os mais instrutivos cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras tem o seu alcance para quem quer que as medite com atenção porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte e a passagem até então tão obscura e tão temida da vida corporal a vida espiritual é o guia do viajor antes de entrar num país novo a vida de além túmulo aí se desdobra sob todos os seus aspectos como um vasto panorama cada um aí colherá novos motivos de esperança e de consolação e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus nesses exemplos em sua maioria tomados de fatos contemporâneos dissimulamos os nomes próprios sempre que o julgamos útil por motivos de conveniência fáceis de apreciar aqueles a quem tais exemplos podem interessar os reconhecerão facilmente para o público nomes mais ou menos conhecidos e por vezes muito obscuros nada teriam acrescentado a instrução que deles se pode tirar eis os títulos dos capítulos primeira parte doutrina um o por vir eu nada dois temor da morte três o céu quatro o inferno cinco quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão seis o purgatório sete doutrina das penas eternas oito as penas futuras segundo o espiritismo nove os anjos dez os demônios onze intervenção dos demônios nas modernas manifestações doze da proibição de evocar os mortos segunda parte exemplos um o passamento dois espíritos felizes três espíritos em condições medianas quatro espíritos sofredores cinco suicidas seis criminosos arrependidos sete espíritos endurecidos oito expiações terrestres fecha aspas conversas familiares sobre o espiritismo pela senhora Emily Collinon de Bordeaux temos a satisfação e o dever de chamar a atenção dos nossos leitores para esta brochura que apenas anunciamos no último número e que inscrevemos com prazer entre os livros recomendados é uma exposição completa embora sumária dos verdadeiros princípios da doutrina em linguagem familiar ao alcance de todos e sob uma forma atraente fazer a análise desta produção seria fazer a de o livro dos espíritos e de o livro dos médiuns assim não é por conter ideias novas que recomendamos esse opúsculo mas como meio de propagar a doutrina alan kardec alan kardec revista espírita setembro de 1865 uma explicação a propósito da revelação do senhor bar sob o título de carta de um desconhecido assinada por bertelius o grande jornal de 18 de junho de 1865 traz a seguinte explicação do fato relatado na revista espírita de julho de julho relativa a área do rei henrique terceiro revelada em sonho ao senhor bar o autor se apoia exclusivamente no sonambulismo e parece fazer abstração completa da intervenção dos espíritos embora esse ponto de vista difiramos de sua maneira de ver sua explicação não deixa de ser menos sabiamente racional e se não é em nossa opinião exata em todos os pontos contém ideias incontestavelmente verdadeiras e dignas de atenção contra certos magnetizadores ditos fluidistas que não veem em todos os efeitos magnéticos senão a ação de um fluido material sem levar a alma em conta o senhor Bertelius faz esta representar o papel capital ele apresenta no seu estado de emancipação e de desprendimento da matéria gozando de faculdades que não possui em estado de vigília é pois uma explicação do ponto de vista completamente espiritualista senão inteiramente espírita o que já é alguma coisa para a afirmação da possibilidade do fato por outras vias que não a dá materialidade pura e isto num jornal importante é de notar que neste momento se produz entre os negadores do espiritismo uma espécie de reação ou antes forma-se uma terceira opinião que pode ser considerada como uma transição hoje muitos reconhecem a impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria mas ainda não podem decidir-se a admitir a intervenção dos espíritos procuram sua causa na ação exclusiva da alma encarnada agindo independentemente dos órgãos materiais incontestavelmente é um passo que se deve considerar como uma primeira vitória sobre o materialismo da ação independente e isolada da alma durante a vida a esta mesma ação depois da morte a distância não é grande para aí serão levados pela evidência dos fatos e pela impossibilidade de tudo explicar apenas com o auxílio do espírito encarnado eis o artigo publicado no grande jornal abre aspas contando no penúltimo número do grande jornal o fato singular ocorrido com o senhor G. Bá fazeis estas perguntas a espineta pertenceu a Baltazarine foi o espírito Baltazarine quem escreveu a romança e a sarabanda mistério que não ousamos aprofundar por favor porque um homem que estimo julgar livre de preconceitos recua diante da pesquisa da verdade mistério dizeis vós não senhor não há mistério há uma simples faculdade com que Deus dotou certos homens como doutou outros com uma vela voz com o gênio poético com o espírito de cálculo com uma perspicácia rara faculdades que a educação pode despertar desenvolver melhorar em contrapartida existe uma infinidade de outras faculdades conferidas ao homem e que a civilização o progresso e a educação aniquilam em vez de favorecer o seu desenvolvimento não é verdade por exemplo que os povos selvagens tem uma sensibilidade auditiva que não possuímos que aplicando o ouvido no chão distinguem o passo de um homem ou de vários homens de um cavalo ou de vários cavalos de um animal selvagem a grande distância também não é verdade que eles medem o tempo com precisão sem ampulheta sem relógio que dirigem com segurança sua marcha através de florestas virgens ou suas canoas nos rios e no mar olhando as estrelas sem o concurso da bússola e sem qualquer noção de astronomia enfim não é verdade que curam suas doenças sem médicos que sabem tratar as picadas dos animais mais venenosos com ervas simples que distinguem em meio a tantas outras e acham aos seus pés não se sabem que curam as mais perigosas feridas com terra argilosa e não podem como me dizia tão judiciosamente nos confins dos Estados Unidos um chefe pele vermelha que o grande ser sempre pôs o remédio ao lado do mal estas verdades tornam-se banais de tanto repetidas mas delas se servem alguns para disfarçar a sua ignorância outros a maioria para ir colher matérias para contradições é tão fácil tomar ares de espírito forte negando tudo e tão difícil explicar a obra de Deus cujo segredo buscamos nos livros quando encontraríamos sua solução na natureza eis o grande livro aberto a todas as inteligências mas nem todas são feitas para decifrar esses mistérios porque aí uns leem através de suas prevenções ou seus preconceitos e outros através de sua insuficiência ou seu orgulho de sábio ser vivos dos meios mais simples para aprofundar os mistérios da natureza e encontrareis a solução até os limites impostos à inteligência humana por uma inteligência superior dissestes que o senhor Bá não é sonâmbulo que sabeis disto e que sabe ele próprio afirmo que o senhor Bá é sonâmbulo mesmo sem jamais ter tido a honra de o encontrar e sem o conhecer nele o sonambulismo ficou em estado latente foi necessário um acontecimento excepcional uma sensação muito viva e muito persistente uma emoção que compreenderão todos os que amam a curiosidade e o saber para revelar a si mesmo uma faculdade da qual deve ter tido alguns exemplos que ficaram despercebidos em sua vida mas dos quais sem dúvida hoje se lembrará se quiser interrogar o seu passado e refletir de acordo com o que nos informastes o senhor Bá empregou uma parte do dia na contemplação de sua preciosa espineta descobriu o inventário do instrumento abre parênteses abril de 1564 fecha parênteses ao deitar-se pensava nela e quando o sono lhe veio serrar as pálpebras ainda pensava no instrumento o sonâmbulo procede por graus quando quiser diz que ele veja o que se passa em Londres por exemplo deveis mencionar que opondes numa carruagem que toma uma estrada de ferro que embarca e atravessa o mar abre parênteses então muitas vezes sente náuseas fecha parênteses que desembarca retoma a estrada de ferro e finalmente chega ao termo de sua viagem o senhor bá seguiu a marcha habitual aos sonâmbulos tinha virado revirado desmontado e examinado detalhadamente a sua espineta estava cheio desta ideia e mentalmente sem isso pensar deve ter dito consigo mesmo a quem pode ter pertencido esse instrumento a corrente magnética os espíritos fortes não negarão tal corrente estabeleceu-se entre ele e o instrumento adormeceu e caiu no sono natural e a seguir passou naturalmente ao estado de sonambulismo então procurou vasculhou no passado e se pôs em comunicação mais íntima com a espineta deve tê-la virado sacudido posto a mão onde pousara a do antigo proprietário do instrumento há três séculos e interrogando o passado o que é infinitamente mais fácil que ver o futuro achou-se em contato com esse ser que não mais existe ele ouviu com suas vestes habituais executando a área que tantas vezes o instrumento tocou ouviu a letra tantas vezes acompanhada e arrastado por essa força magnética que se chama eletricidade o senhor Bach a escreveu com a própria mão tão bem quanto hoje se transmite a Leão um telegrama escrito por vossa mão com a vossa própria letra o senhor Bach escreveu no estado de sonambulismo repituou essa área e essa letra que jamais tinha ouvido e super excitado por uma emoção muito viva despertou banhado em lágrimas gritareis que é impossível pois bem escutai este fato eu mesmo enviei uma sonâmbula a Inglaterra ela realizou a viagem não no sono sonambúlico mas numa condição que não era o estado inteiramente natural nem o de sonambulismo completo apenas lhe ordenei que todas as noites dormisse o tempo necessário naturalmente e que escrevesse o que deveria fazer para chegar ao resultado que devia alcançar em sua viagem ela não sabia uma palavra de inglês não conhecia ninguém o caso que a preocupava era grave ela realizou sua viagem escreveu todas as noites consultas sobre o que devia fazer as pessoas que devia ver os endereços onde as devia encontrar seguiu textualmente e ao pé da letra as indicações que se tinha dado foi a casa de pessoas que não conhecia e das quais jamais ouvira falar e que eram justamente as que tudo podiam e o fez tão bem que ao cabo de oito dias um caso que teria exigido anos sem esperança de chegar ao fim foi resolvido para sua completa satisfação e minha sonâmbula voltou depois de ter realizado maravilhas no estado natural essa mulher extraordinária é apenas uma pessoa comum notai este fato sua letra no sono é completamente diferente da escrita habitual foram escritas palavras em inglês língua que ela não conhece conversa comigo em italiano e acordada não seria capaz de dizer duas palavras desse idioma assim o próprio senhor Bá escreveu e anotou com a própria mão a área de Henrique terceiro embora talvez não reconhecesse sua letra e o que é mais surpreendente é que deve duvidar de suas faculdades magnéticas como a minha sonâmbula que a esse respeito é de uma incredulidade tão radical que não se pode falar de magnetismo em sua presença sem que elas se apressem declarar que é uma insensatez acreditar nisto e talvez ainda conquanto não o digais o senhor Bá não tinha papel nem tinta em Londres minha sonâmbula encontrou sobre a mesa as indicações desejadas escritas a lápis ela não tinha lápis estou certo de que ela foi vasculhar no hotel encontrou o lápis de que precisava e o trouxe para o seu quarto com essa exatidão essas precauções essa leveza vaporosa quase sobrenatural comum nos sonâmbulos eu vos poderia citar fatos mais surpreendentes que o do senhor Bá mas por hoje basta hesito mesmo em vos enviar estas notas escritas ao sabor da pena há 20 anos que magnetizo mas ocultei mesmo aos meus melhores amigos o resultado de minhas descobertas é tão fácil taxar um homem de loucura há tanta gente interessada em pôr a luz debaixo do alqueire e acima de tudo forçoso é dizer há tantos charlatães que abusaram do magnetismo que seria necessária uma coragem sobre-humana para declarar que dele se ocupa seria melhor proclamar que se assassinou pai e mãe do que confessar que se acredita no magnetismo regra geral entretanto não creiais nunca jamais em experiências públicas nos falsos sonâmbulos que dão consultas mediante dinheiro e oráculos como as sibilas antigas que agem e falam a menor ordem e a qualquer hora diante de um público numeroso como um autômato habilmente fabricado é charlatanismo nada é mais caprichoso teimoso volúvel virrento rancoroso que um sonâmbulo uma ninharia lhe paralisa as faculdades de segunda vista uma bagatela o faz mentir por malícia um nada o perturba e o faz mudar de rumo e isto se compreende há algo mais suscetível que uma corrente elétrica eu me afastei de um hábil cientista o doutor e reticências muito conhecido em londres com o qual iniciei minhas primeiras experiências magnéticas justamente porque sempre considerei como grave falta o abuso do magnetismo empolgado pelos resultados miraculosos que obtínhamos um dia ele quis enxertar o sistema frenológico no magnetismo pretendia que tocando certas saliências da cabeça o sonâmbulo apresentava a sensação da qual aquela saliência era a sede tocando o local presumível do canto o paciente cantava o da gulodice ele mastigava no vazio dizendo que tal comida tinha este ou aquele sabor e assim por diante considerei que era levar a experiência longe demais e sobre um fato real o sonambulismo assentar uma ciência problemática a frenologia eu queria ampliar o domínio das descobertas magnéticas mas não abusar delas como geralmente se faz tive a irreverência de declarar ao meu professor que ele se desviava e que eu defendia ser dever de todos quantos conhecem os fenômenos magnéticos se levantarem contra todas essas experiências cujo único objetivo é satisfazer uma curiosidade ignorante explorar algumas fraquezas humanas e não o de alcançar um resultado prático para a humanidade e útil a todos mas é mais difícil do que se pensa manter-se nesses limites honestos quando se chegou a resultados maravilhosos os mais fortes magnetizadores se deixam arrastar e fenômeno ainda mais maravilhoso quando se chega a ponto de exigir sempre experiências públicas de seu paciente este parece se perturbar não tem mais esse imprevisto essa lucidez essa clarividência que o distinguiam torna-se uma máquina automática que responde sobre um tema dado e cujas faculdades se empobrecem até desaparecerem infelizmente pessoas que não ousariam tentar uma simples experiência de física recreativa que se confessam incapazes de executar o menor truque de prestidigitação jamais hesitam sem preparação e sem o menor estudo prévio em fazer experiências magnéticas ah se eu não temesse mergulhar os leitores do vosso grande jornal num sono menos interessante porém mais barulhento que o de meus sonâmbulos eu eu vos entreteria em breve com fatos eminentemente curiosos mas antes é preciso saber que acolhida dareis a esta primeira carta é o que sábado ficarei sabendo ao rebentar o lacre de meu exemplar fecha aspas bertelius o exatamente o o o o